Bom, durante essa quarta-feira, cerca de 20 servidores públicos da Prefeitura estarão participando de uma oficina muito importante, oficina para melhorar os métodos ágeis. Essa oficina que faz parte do programa Cidade Empreendedor Sustentável, que é um projeto que está sendo instalado aqui no município de Paranatinga, uma parceria importante com a Prefeitura de Paranatinga e o SEBRAE. Para explicar o que está sendo desenvolvido com os servidores, a gente vai falar com o Silvestre Carvalho, ele que está palestrando também aqui. Silvestre, qual que é o objetivo dessa oficina hoje aqui, que está sendo desenvolvido com os servidores? Bom, pessoal, o objetivo principal é melhorar a produtividade através de um método. E esse método em especial hoje é o Scrum. É um método que foi desenvolvido por empresas de software, mas que pode ser aplicada nas empresas e também na gestão pública. O interessante dessa oficina é que os secretários, os líderes, passam a conhecer novas ferramentas, como a aplicação do Kanban, que é um quadro japonês, e também outros métodos para que eles possam colocar boas práticas na gestão e ter uma eficiência melhor e acompanhamento das atividades de toda a equipe e todos os envolvidos. É fantástico. Silvestre, esse projeto já foi desenvolvido em muitas cidades, no estado de Mato Grosso, e qual é a expectativa para o município de Paranatinga? Bom, exatamente. O SEBRAE vem fazendo um conjunto de boas soluções e essa oficina de métodos ágeis é a décima prefeitura que eu venho fazer, eu pessoalmente, fazendo esse trabalho com os secretários, com os coordenadores. Nós passamos aí pela nossa região e teve uma aceitação legal, o pessoal conseguiu trazer isso para a realidade. Inicialmente, há uma certa resistência pela mudança, mas logo no final da oficina, todo mundo consegue ver ali os benefícios desse método e está sendo fantástico poder ministrar esse tipo de oficina. Mas nós passamos aí por Campo Verde, Novo Beratã, Canarana, estaremos em primavera na próxima semana, passamos também pela região de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte e outras. E todas nós tivemos uma boa avaliação, graças ao empenho e a interação dos envolvidos. São muitos métodos que estão sendo desenvolvidos como servidores. Fala um pouquinho no que isso vai ajudar, no que vai somar. Começando pela prática de delegar, tudo começa no planejamento, o que é o planejamento, como trabalhar o planejamento, depois a execução dessas atividades, como pode ser feita da melhor forma e depois vem a questão de avaliar o desempenho da equipe e a delegação precisa ser bem feita. Nesse momento, a equipe está fazendo uma delegação de passar uma atividade para outra, mas existe uma técnica para isso, que se a gente não sabe delegar, a gente passa a delargar e aí tudo se complica lá na frente dos projetos. A delegação é um ponto importante e depois é a forma de aplicar as atividades, deixar com que as atividades estejam à vista de forma transparente para que todos possam ver que etapa que está cada atividade, se está em andamento, se foi finalizada, se ainda será feita, se está atrasada. Então, o método inclui e contempla tudo isso dentro de um método chamado Scrum. Será um... Para a gente. A gente agradece a todos que o senhor vai se acabar apontando nessa oficina, fazendo realizada no feito do início de hoje, para a gente poder explorar o material da minha vida. Obrigado.